No vídeo de hoje, você verá um leopardo levando a pior ao atacar um porco espinho, mas antes, já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Como sabemos, na natureza existe diversos tipos de ataques, como garras afiadas, dentes muito grandes, ou venenos que podem matar em questão de minutos uma presa bem grande. E tão evoluído quanto o ataque, é também as defesas do reino animal. Como por exemplo o camaleão, que contém células especiais que os permitem mudar de cor quando vão ser atacados ou em outras situações. Podendo passar despercebido pelo ambiente. Outro exemplo conhecido por muitos é o baiacu, que consegue se inflar, aparentando ser bem maior e com espinhos, o que faz com que os predadores pensem bem antes de atacar. Com isso, chegamos no porco espinho, um mamífero roedor que vive em ambiente terrestre. Por ser muito lento, ele conseguiu desenvolver uma defesa incrível, seu corpo ficou coberto por pelos que se modificaram ao longo dos anos e se tornaram extremamente duros e pontiagudos, se assemelhando a espinhos. Esses espinhos não possuem toxina, mas são tão poderosos que pode livrar o roedor de ataques de predadores poderosos, como vemos neste vídeo. O leopardo tenta de todo jeito chegar ao roedor, mas seus espinhos sendo muito grandes, machucam qualquer parte do corpo do predador que encostar neles. Após algumas tentativas, fica claro para o leopardo que está presa não vale o esforço. Um ponto importante, é que esses roedores não são capazes de lançar seus espinhos, eles são presos ao corpo do mamífero. Mas quando algum predador ataca, eles soltam com facilidade, para ficar preso no corpo do predador. Ainda assim pode acontecer de predadores como a onça, conseguir matar um porco espinho. Mas não será nada agradável para ela, já que é praticamente impossível matar esses roedores sem encostar em seus espinhos. Então mesmo ganhando, os predadores iriam perder. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.